Oi gente, tudo bem? Eu fiz uma postagem lá no meu Instagram sobre a minha coleção de esmaltes e sobre a minha coleção de batons e um monte de coisa legal. E muita gente não entendeu muito bem porque o texto é enorme, enfim, eu vou explicar pra vocês aqui no Snap o que é aquela postagem e como que vai ser o meu lançamento. Bom, hoje em dia todo lançamento tem um pré-lançamento que é uma pré-venda, né? Então os meus esmaltes, os meus batons e todos os produtos vão ter uma pré-venda. A pré-venda vai ter vários lotes, cada lote com valor. O primeiro lote é o mais barato, obviamente, aos poucos vai mudando o valor. E o primeiro lote... Ai, encasguei. O primeiro lote vai ter uma super promoção, vai ter ingressos, várias promoções, vai poder ganhar ingressos pro lançamento que eu já vou falar. Ganhar ingressos e promoções com números muito bons. E pacotes muito legais, tá? Nessa pré-venda. Esse primeiro lote vai começar a partir do dia 4 de abril e vai ficar por uns 15 dias ao ar, depois a gente vai pro segundo lote, tá bom? E o site é estúdio35cosméticos.com.br, o site pras pré-vendas dos lotes, enfim. E aí você vai poder montar a sua caixinha nesse site. Sabe aquela caixinha que eu puse na foto, aquela caixinha galáxica que eu tô até procurando aqui, mas não tô achando? Então, você vai poder montar aquela caixinha com quais produtos você quiser. Tipo, vai ter 5 cores de esmaltes, uma base, uma base que eu posso falar como é, 5 cores de batons e um removedor de esmaltes. Aí, por exemplo, eu quero um batom roxo, eu quero um esmalte azul e quero um removedor. Aí você faz sua caixinha lá, tem aquela caixinha lá, tem os tal descontos, tem coisa de ingressos. E aí você compra o lançamento ao vivo da linha, do lançamento tudo completo, vai ser num show na Casa de Shows Audio Club, em São Paulo, dia 26 do 6, na Audio Club. A Anika vai cantar no show, a revista Televida vai estar lá, vai ser muito legal o evento. Pro lançamento da minha linha, tá? Vai ter como comprar ingressos pro show, mas muitas das promoções que você compra nos esmaltes, você ganha o ingresso pra você, pra estar no show. Então, vai ser muito top. Então, além de você ganhar os esmaltes da linha, os batons, o que você quiser, conforme a sua caixinha, conforme os pacotes, você ainda ganha um ingresso pra estar nesse show com a Anika, comigo, com o Atrevidio. Então, é só usar esse site, estudios35cosmedicos.com.br, fazer sua prevenha, montar sua caixinha com os pacotes. O primeiro pacote é o que vale a pena, que pra mim vale mais a pena. Enfim, aquele batom roxo que eu sempre uso, tem na minha linha, esses esmaltes azul tem na minha linha. O removedor eu vou mostrar pra vocês agora. Esse aqui que eu vou mostrar não é da minha linha, mas é da Estúdio também. O da minha linha eu vou mostrar ainda, né? Mas o meu é do mesmo formato, entendeu? E do mesmo jeitinho, e é muito legal, vocês vão adorar. Eu vou mostrar porque é difícil comprar pela internet sem saber como funciona, né? Então, eu vou mostrar aqui. Ele vem uma esponja dentro, tá vendo? E vem a tampinha, mas eu tirei. E aí você coloca o dedo aqui dentro, ó. Dentro da esponja e rola o dedo aqui dentro. Saiu! Saiu o esmalte, tá vendo? E você faz isso, é muito legal. Eu tô te tirando aqui. Vai ter removedor assim na minha linha, vai ter um monte de esmalte legal, um monte de coisa. Que aí você entra no site pra ver, e aí você compra na pré-venda. Vai ser muito da hora. E aí o evento, então, o show. Agora falando sobre outra coisa. Muita gente viu que o Justin postou no Instagram dele que ele cancelou todos os meets. De todos os lugares que ele ia, né? Com o tour dele, que é o Purpose. Então, eu fiquei triste, muito triste, porque eu ia em um meet. Eu ia no... Meu Deus, eu sou o cantador. Eu ia no The Salt Lake City, uma cidade. Eu ia com o Luiz, dia 2 de abril. Mas não vou mais, né? Porque assim que cancelou. Ou eu vou só pra ir ver o show. Não sei, eu tô confusa ainda. Fiquei bem triste, porque, pô, a gente queria muito ver ele e tal. Mas ao mesmo tempo eu entendi, sabe? Eu entendi o lado dele. Eu sei que a gente quer tirar foto com ele, quer tudo. Mas a gente também tem que entender que pra ele é complicado. Tipo, são horas de show e horas de meet, né? Tirando foto e tudo. E se o cantador não desgasta, cansa ele. E às vezes ele não dá o melhor dele no show. Pelo fato de que ele tá cansado. De que realmente desgasta ele. E o show é uma coisa que trabalha. O show é uma coisa que é... O show é seu. Ele chama atenção. Ele é o principal. Então, ele tem muita gente lá pra ele... Tipo, ah, eu não sei explicar, mano. Pensa você ter que fazer um show. De horas lá. E muita, muita gente assistindo. Você não sabe o quanto é a energia você tem que transmitir pras pessoas, entendeu? E ainda antes disso, tem que fazer muitas e muitas fotos. E isso deve cansar ele. Até a saúde dele pode ser comprometida um dia por tanto cansaço. E tanta coisa pra fazer, entendeu? E isso, às vezes, não faz tão bem pra ele. Ele podia ter se sentindo mal. E eu sei que a gente não quer que ele se sinta mal em estar vendo a gente. Abraçando a gente. Até porque é óbvio que ele quer conhecer pessoas como nós. Que gostam dele. Mas tem horas certas pra isso acontecer. Todo dia, todo show. Deve ser muito cansado. Ele não consegue nem dar toda a atenção que ele queria dar, entendeu? Pra todos os fãs. Por isso que ele acha que, às vezes, eu acho que ele acha que talvez não estivesse valendo tanto a pena os mitos. Pelo fato de que a gente não tava recebendo o carinho que ele acha que a gente merece. Não por culpa dele, mas por questão de que algumas coisas são muito cansativas pra ele. Acabavam não dando o que ele queria, né? E também pelo fato de que a carreira dele, o talento dele é cantar. É se mostrar o grande cantor que ele é. O grande talentoso. Que ele dança pra caramba também, enfim. E ele não tava conseguindo nos dedicar completamente a isso. Ficando com tanta coisa pra fazer, sabe? Muita coisa pra fazer. E imprensa e tudo. E mitos. Então eu acredito que deve ser esse o motivo, entendeu? A própria saúde dele. O próprio... Ele ter ficado cansado. Não é que ele tá cansado de ver a gente. Mas é da sua... Mas é cansado da situação que acaba ficando, né? Sempre. Fiquei triste porque eu queria muito ver ele. Afinal, eu paguei o mito e tal. Mas tudo bem, acontece. A gente tem que entender o lado dele também. A gente tem que ser compreensivos. E é isso aí. Bola pra frente, né? As vezes nós achamos que o Joshi não sabe como os fãs ficam. Mas na verdade ele sabe sim. Porque se ele não quisesse mesmo fazer o mito e tivesse foda-se pra gente. Ele mesmo sabendo que iria comprometer a saúde e desgastar ele. Ele tentou. Ele tentou pelos mitos. Ele disponibilizou o mito pra todos os lugares. Enfim, ele começou fazendo mitos. E tentou pela gente, né? Porque... E por ele também, pra conhecer a gente. Mas viu que infelizmente não deu certo. E acabou cancelando porque... Porque ele deu o máximo dele. Mas ele tem que pensar nele também, além da gente. Pensar que se ele tá ficando exausto, se tá se comprometendo ele, né? Vamos fazer o quê? Temos que entender, né? Temos que ser cabeça muito forte agora. Muito forte. É difícil, mas temos que ser muito maduros. É. Ai, agora eu tô comentando que se eu ia com o Luiz, a gente tá namorando, voltou. Não, a gente não voltou. A gente não tá namorando e o Luiz. Somos só amigos e a gente ia como amigos. Até porque a gente comprou isso faz tempo, esse mito. Então, nada a ver, nada a ver, nada a ver, nada a ver, tá gente? Nada a ver. Não tô querendo ser grossa, pelo amor de Deus. Eu tô esclarecendo mesmo pra vocês não confundirem as coisas ou sei lá. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Obrigado.